E não esqueço de quem te amei Desprezo, uns dias quinhentos Eu aproveito pra sonhar em minha perda Eu acordei, cor, cor, estende Vejo uma flor sem machucar Nas minhas metades, no inferno sem medo Eu faço de tudo em meus olhos Eu acordei, cor, 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 cor T��고ia, peito, rio, ca qualquer piastro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho